Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro de Inovação do Moraria, hoje vamos dar aqui início à nossa classe Digital Acceleration, com a colaboração do Clube da Criatividade de Portugal e do Pedro Patrício, que traz aqui hoje o seu conhecimento, vai portar com todos os empreendedores e julgamos que será certamente útil, muito útil para todos nós. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Pedro Patrício, trabalho em digital nos anos 2016, e fui desafiado pelo Clube da Criatividade de fazer aqui uma massa de classe, essencialmente, sobre aceleração digital. A apresentação vai ser dividida em duas partes, a primeira será pública e transmitida via internet, a segunda será exclusivamente por vocês, onde eu irei responder a algumas questões que acedissem a dúvidas das pessoas que estão aqui presentes, ou das empresas que estão aqui a ser ocupadas. Pronto, e vamos começar. Bom, obrigado por terem assistido. Este é mais ou menos o programa para hoje. O desafio que lançaram foi falar sobre o que é que é aceleração digital. Isto tem muito a ver com os vossos projetos e com os projetos das pessoas que aqui estão. Sei também que vão aqui pessoas que trabalham com web, nomeadamente com o Cavalheiro, sei que isto interessa também porque faz parte do teu dia a dia e sei que também faz parte do dia a dia que vai estar ainda e que interessa tirar alguma bagagem sobre estas questões. Bom, o programa será falar um bocadinho sobre o que é que é o conceito de aceleração digital e como o implementá-lo. Vou apresentar-vos dois peças de sucesso e um flote total. Convém a gente saber que estas coisas não correm sempre bem, às vezes correm muito mal e às vezes correm mesmo muito mal. Depois, para fechar, faço só duas ou três sugestões de leitura que têm um bocadinho a ver com tudo aquilo que nós estamos a falar. numa perspectiva mais sociológica e menos tecnológica, porque nós temos que pensar que a tecnologia é feita para as pessoas e temos sempre que ter isto em mente quando estamos a desenvolver um produto, seja digital ou não. Depois vamos fazer uma pausa para café. a partir daí irei falar em exclusivo com as pessoas que estão aqui presencialmente, iremos deixar de estar a transmitir lá para fora e a minha ideia será um bocado ter uma conversa aberta convosco sobre como comunicar com agências, com agências digitais e tecnológicas e partilhar um bocadinho pouco o que eu sei sobre a questão do financiamento de projetos, tem muito a ver com os projetos que estão aqui a ser incubados. Peço às pessoas que me estão a ver online que nos enviem por escrito as questões que tenham surgido durante a apresentação, que eu tirei o maior prazer em respondê-las a todas elas. Ok? Vamos então começar? Afinal, o que é que é isto da aceleração digital? Estratégias de negócio que orientam o futuro da empresa. Isto é um título muito composto, mas na realidade é aquilo que todos nós fazemos quando temos um negócio e quando criamos canais de divulgação ou canais inclusivamente de venda no digital, nos universos digitais. Vamos então olhar para o conceito. Na realidade, a aceleração digital dos negócios passa por um processo de adoção rápida de tecnologias e soluções para aumentar eficiência, agilidade e competitividade. O que é que isto quer dizer? É tão simples quanto isto e nós vimos muito isto acontecer durante a pandemia. As pessoas que tinham um negócio e que a clientela física, as pessoas, os clientes físicos deixaram de aparecer lá e tiveram que utilizar o digital para começar a comunicar. Para além disso, houve um reforço na presença das marcas, e a pandemia não é o único caso, isto é uma movimentação normal. Por isso, simplesmente as marcas começaram cada vez mais a comunicar com o digital. Começaram a comunicar, começaram a vender, procura-se não só dizer estamos aqui e existimos, mas também estamos aqui e existimos, comprem também, invistam também. Uma das coisas que eu vou abordar aqui é o aproveitamento das ferramentas já existentes, alguns conceitos básicos sobre ferramentas que já existem e que podem ser adotadas por qualquer um com mais ou menos conhecimento tecnológico e que podem ser utilizadas para o vosso negócio. Essencialmente vamos falar de e-commerce, vamos falar de uma coisa que é o cloud computing, vamos falar obviamente sobre a inteligência artificial e sobre a automação, marketing digital, que é aquilo que eu acho que nós de uma forma ou de outra fazemos, nem que seja cada vez que usamos um Instagram e publicamos uma foto a nossa, estamos a fazer uma comunicação o que é que nós somos, o que é que nós queremos ser, como é que queremos ser vistos de fora para dentro. Depois vamos falar de uma coisa que para mim é uma realidade, ou seja, eu trabalho neste momento em uma empresa com 26 pessoas, não temos que ir necessariamente ao escritório, trabalhamos essencialmente para fora de Portugal, portanto temos um mercado nacional bastante grande. Portanto, para nós é essencial que haja ferramentas de cooperação entre a equipa e não só entre a equipa, mas também com os cobrimentos, ou seja, vamos falar um bocadinho sobre isso. Depois de resto, vamos falar de uma coisa que toda a gente fala, que é uma das grandes terminologias, uma das grandes palavras do mundo, neste momento, que é a big data e os analytics, que são coisas básicas que nos chamam para tirar conclusões, para saber se estamos no caminho correto ou se vamos completamente ao contrário de onde deveríamos ir. Bom, e-commerce, é tão simples quanto isso. Com o crescimento do comércio eletrónico, se nociente do e-commerce era uma coisa que era muito fechada para certos ministros ou para grandes marcas neste momento, é uma coisa que qualquer pessoa tem uma pequena loja. Qualquer pessoa consegue montar uma pequena loja recorrendo a tecnologias, vamos falar um pouquinho mais à frente, como o Shopify, por exemplo. Qualquer um de nós consegue, com o mínimo de aprendizagem, montar uma pequena loja. Um dos grandes exemplos do que é que foi a aceleração digital ou do que é que é a aceleração digital para pequenas, grandes ou médias empresas, é literalmente criar um canal de venda digital. Sendo que a seguir surgirão os outros problemas, as outras questões todas, que é, sim, eu tenho uma loja. Agora, como é que eu faço com as pessoas que o descubram? A internet neste momento está cheia de coisas. Portanto, a seguir virão as questões todas do máximo digital, que irão ser assim abordadas aqui um bocadinho a baixo. Eu estou disponível a seguir para qualquer questão e para entrarmos mais em profundidade em qualquer um dos histórios. Pronto, essencialmente, uma coisa que aconteceu durante a pandemia foi exatamente o mesmo. As pessoas resolveram criar canais de venda. Eu tenho um ou dois bons exemplos a nível dos nossos clientes, ou dos meus clientes atuais, onde nós trabalhamos desde grandes marcas a pequenas marcas, quase boutiques, que pura e simplesmente vendem quase exclusivamente ou exclusivamente ao normal. O que é que é o Cloud Computing? O Cloud Computing foi uma das coisas que fez com que ele houvesse uma expansão muito grande a nível do acesso à informação e da facilidade em que criamos canais digitais. Estamos a falar, por exemplo, de tudo o que são ferramentas que são software as a service. É uma definição que estão sempre estando com isto, que é nós não montamos um site e não vamos colocá-lo no servidor. Não, nós vamos trabalhar numa plataforma que está online, vamos personalizá-la e, pura e simplesmente, disponibilizá-la para o mundo. Estamos a falar, por exemplo, de um Shopify ou de uma Windows. Muita gente utiliza estes sites e fazem sites totalmente profissionais em Shopify. Outro dos exemplos que eu dou aqui e que tem a ver com uma questão que é a escalabilidade é se há uns anos atrás nós tínhamos que nos prevenir com a questão do servidor, ou seja, se eu fazia um site e tinha que ter um servidor que tinha que ser uma máquina fabulosa para conseguir dar resposta ao número de pedidos, mas precisamente temos soluções como a AWS da Amazon, onde nós colocamos um site e automaticamente vamos expandindo o servidor. tem a ver com máquinas que já não são físicas, eu não tenho que ter uma máquina no escritório. Eu tenho uma máquina em 4, por isso que estamos na gestão online e não é uma máquina física. Autobação e inteligência artificial. Bom, a maior parte das pessoas estão a utilizar cada vez mais isto. Não vale a pena entrarmos em grandes dados, porque neste preciso momento, acho que já toda a gente experimentou 550 ferramentas de inteligência artificial, já geramos todas as imagens, já escrevemos textos. Eu usei esta apresentação para testar o site CPT, já agora. Aconselho vivamente, também é muito fácil aquilo dar uns erros muito grandes. Temos que saber exatamente o que é que procuramos, porque senão a coisa corre mal. E usei o título para tradução de conteúdos, que espero que não esteja ninguém, que seja o trabalho da Google Online, mas que é bastante melhor que o Google Translate. Pronto, de resto, o que é que nós estamos a falar aqui? Estamos a falar em algoritmos de inteligência artificial, inclusivamente de machine learning, onde pura e simplesmente os algoritmos vão começando a aprender por si próprios, ainda numa base muito, muito básica, e questões básicas de automação, em que eu pura e simplesmente dou uma resposta. Esta resposta é governada. E se alguém fizer a mesma pergunta que eu, ia ter uma resposta assinante a mim. A nível marketing digital, pronto, é muito fácil. Estamos a falar das redes sociais, estamos a falar de correio eletrónico, estamos a falar de motores de público. Hoje em dia não há um único projeto que seja publicado online, em que as pessoas não tenham que se preocupar com isto. Tem que se preocupar com isto por uma razão muito simples, por tudo aquilo que eu disse há pouco. Quando nós criamos um canal digital, quando nós criamos um site institucional, quando nós criamos inclusivamente uma loja online, as pessoas têm que nos encontrar. Isto é uma daquelas coisas, uma daquelas lições que nós damos quase uma base diária ao cliente que nos bate à porta e diz, eu quero uma loja online. E nós fazemos uma pergunta para vender o quê? Pronto, então aí começamos a fazer o briefing e no fim dizemos, o que vai fazer a vossa comunicação online? Ah, mas é preciso. Sim, é preciso. As pessoas não sabem que nós existimos. É tão simples quanto isso. Ferramentas de colaboração virtual. É tão simples quanto isto. Se nós fôssemos uma equipe, eu poderíamos estar todos em diferentes salas, dentro do SIN, a trabalhar em conjunto. Gostávamos estarmos a partilhar um documento qualquer no MIR ou, pura e simplesmente, a meter notas sobre um determinado projeto, num Gira ou numa ZANA. São, pura e simplesmente, ferramentas colaborativas. Já agora vocês utilizam estas ferramentas. Big Data e Analytics. O que é que é Big Data? Big Data, neste preciso momento, para alguém dizer, no Does Work, é, pura e simplesmente, a ciência de cruzar diferentes fontes de informação, diferentes, ou seja, a informação que nos vem de diferentes pontos, cruzá-las, anodizá-las, e tirar conclusões a partir daí. Ou seja, pura e simplesmente, nós conseguimos saber se o desempenho do nosso site está tudo a correr bem, ou se está tudo a correr mal, quais é que são as páginas mais listas, quais é que são as mesmas listas, e a partir daí, olhar, decorar e traçar um caminho para fazermos as coisas. Onde é que as pessoas vêm? Onde é que as pessoas saem dos sites? E para onde é que vão? Portanto, toda a questão da Big Data é exatamente isso. Mais do que isso, nós podemos fazer isto, não só connosco, mas, essencialmente, analisando a concorrência, e traçando um perfil do segmento de mercado onde nós estamos. Nós conseguimos ver se nós estamos a ir no mesmo caminho que os outros, ou se estamos com um desempenho que se é melhor ou relativamente pior. Portanto, isto é uma maneira muito simples, muito simples, como nada simples, diga-se o que eu sei. Desculpa, estou precisando agora. Mas isto é a forma que nós, neste momento, temos de traçar uma estratégia de continuação, de continuidade, o nosso projeto, ou de, pura e simplesmente, ver que a nossa estratégia tem de ser operada. E temos de preparar, reforitar e então se tirar, mudar de caminho. Obrigado. Essencialmente, o Google Analytics é aquilo que toda a gente tem nos seus sites, é feito, é uma fonte de informação fantástica, e hoje, neste momento, agora não fiz algum update do que tenho, então vou fazer uma oferta melhor ainda. O OutJar, que eu refiro aqui, é uma solução muito engraçada, que funciona por e-maps, ou seja, consegue-me, pura e simplesmente, dar uma imagem, como se fosse um mapa de calor das zonas colocadas no site, ou seja, faz uma métrica que me diz, ok, este CTA, este botão que está aqui, está a funcionar, as pessoas estão a perceber que é para carregar aqui, porque é porque tem uma mancha à boca, ou então, se não tiver absolutamente nada, significa que as pessoas vão ao site, ignoram completamente essa parte do site. Isto é muito bom a nível de redefinir a experiência de utilização de um site. Permite-nos olhar para o site e dizer, peraí que tudo isto está bom, ou está tudo a correr muito mal, ou pura e simplesmente este CTA que está aqui, este botãozinho a dizer, clica, não está a funcionar. Então, deixem-me ver como é que eu corrijo. É um problema de design, é um problema de copy, pronto, isto é UserXT. É, pura e simplesmente, a vertente de design que faz a análise da experiência de utilização de um determinado produto ou site digital. Agora, eu fui porque, pura e simplesmente, andei a ver várias metodologias de como implementar este tipo de processos dentro das empresas. Não há, literalmente, uma linha, não há nenhuma regra que diga que tem que ser esta metodologia. Esta é uma que me pareceu fazer todo o sentido, sendo que isto está muito pensado para empresas relativamente grandes. Quando nós estamos a falar de uma startup, uma startup pode ter duas, três pessoas, pode ser uma unipessoal. Então, aqui acontecem coisas engraçadas, que é a definição da equipa. Se for uma empresa muito pequenina, é uma equipa muito pequenina. Se for uma empresa grande, obviamente, podemos ter que criar uma equipa bastante maior. Mas isto está pensado um pouco numa empresa com média ou grande dimensão. Essencialmente, vamos começar por aquele lado onde vamos começar pela definição do projeto. Ou seja, se nós queremos implementar um processo de digitalização dentro da nossa empresa, e isto aqui está a partir do pressuposto que nós estamos num processo de uma empresa que tem que se digitalizar, tem que digitalizar processos, então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a definição do projeto. Qual é que é o seu scope? Qual é que é a sua dimensão, a sua escala? E qual é que é a velocidade real de implementação que nós conseguimos trazer para o projeto? Conseguimos fazer isto em dois meses? Conseguimos fazer isto em três meses? Ou quatro? Será uma coisa há um ano, se for uma estrutura muito grande? Eu não há muito tempo, tive como um amigo meu que trabalha no meu. Não é bem a minha empresa, é a minha instituição. E que eu dizia, eu quero fazer grandes mudanças aqui dentro. Mas se eu afasto a máquina que prefere de um lado para o outro, imediatamente há alguém que protesta. Portanto, estas coisas não podem ser feitas num instante. Temos que pensarmos. As pessoas são nós, nós, humanos, somos animais de hábitos. Portanto, quando nós fazemos uma coisa destas numa empresa que seja grande, temos que fazer isto respeitando as pessoas, obviamente, mas ao mesmo tempo fazendo com que a coisa aconteça. Daí esta definição de escala, de velocidade de implementação e de capa-país. O que é que são os capa-país? São as métricas. O que é que nós queremos chegar? Como é que nós vamos medir? Como é que vamos medir o sucesso do nosso projeto? Essencialmente. Depois, temos que fazer uma coisa muito engraçada e se trabalharmos numa estrutura grande que é fazer a adoção numa linguagem comum. É tão simples quanto isto. Façam uma experiência. Ponham um designer a falar com um programador. Um designer, um programador, tem escalas diferentes de valores, tem, pura e simplesmente, noções diferentes e bases culturais diferentes e nós temos que fazer aqui um leverage. Nós temos que juntar as pessoas que vão intervir no projeto. Serão pessoas do marketing, serão pessoas da TI, serão designers, serão responsáveis pelas diferentes áreas e temos que criar uma linguagem comum. Porque a mesma palavra pode ter um significado completamente diferente para a pessoa que a utiliza num contexto completamente diferente. Então, uma das coisas que nós temos que garantir é que quem participa neste projeto sabe do que é que está a falar. Vamos todos usar a mesma palavra para definir a mesma coisa. Vamos definir uma linguagem para a palavra. E, a seguir, temos que garantir que as pessoas com base nesta linguagem entendem perfeitamente qual é que é a estratégia e quais é que são os critérios de avaliação do sucesso do projeto. Depois, iremos partir para a criação de uma equipa de implementação, uma estrutura da equipa, a cadência das reuniões e, muito importante, desculpem-me lá, o autoritarismo é quem decide nas diferentes fases do projeto. Tem que haver claramente alguém que tome as decisões. que diga, faz-se assim, está tudo a correr bem ou não se faz assim. Porque, senão, é aquela coisa que nós sabemos de ah, eu acho que poderia correr bem, mas não é bem assim. Não, tem que haver alguém que tenha uma palavra final e que isto seja claro para todas as pessoas que participam do projeto. Pronto, parte-se a seguir para fazer uma coisa que é ver quais são os recursos que vamos alocar ao projeto. Qual é que é o budget, quais são as pessoas e qual é que é o talento necessário. O que é que eu preciso? Preciso três programadores, preciso de uma estratégia, preciso de duas pessoas no mar, quando preciso de alguém que me ajude legalmente a validar isto tudo. Pronto, é isto que nós vamos fazer aqui. Para além disso, temos que fazer uma outra coisa que é fazer a real identificação dos problemas, que é o talento existente dentro da estrutura, os sistemas existentes neste momento e vocês sabem, por exemplo, que há empresas que funcionam em cima de sistemas tão antigos que a banca. Vamos falar da banca. A banca, neste momento, tem programadores a fazer a manutenção de coisas que foram programadas nos anos 90. Portanto, já ninguém sabe trabalhar com aquilo. São tecnologias consideradas absolutas, mas na realidade é aquilo que faz com que o sistema continue a funcionar. Portanto, quem trabalha nessas coisas ganha pipa de massa porque há muito pouca gente que sabe trabalhar nesse tipo de linguagens. Ok? Portanto, temos que fazer uma coisa que é fazer a avaliação dos sistemas. mas, obviamente, não deixo de trabalhar na banca ou só ver algum bancário aqui que diga que sim. Mas, esta é a realidade de algumas empresas. Se nós formos, por exemplo, ao Estado, nós vamos ver que existem imensas, imensas ferramentas que são consideradas absolutas num mundo empresarial mais recente. Ok? Depois, considerando que já sabemos quais são os problemas, qual é que é o talento que existe dentro da nossa casa, que já sabemos quais são os recursos para contratar esse talento ou não, vamos identificar esses problemas e vamos angariar as pessoas que nos tragam. Ok? Novas contratações ou, inclusivamente, se vamos fazer isto e se precisamos de alguém que trabalhe com o Figma, por exemplo, antes de trabalhar o Photoshop, vamos ter que pensar em dar formação. Se a pessoa consegue fazer sozinha ou óbvio, se não consegue, vai ter que receber uma formação. Portanto, temos que pensar nisto, temos que saber quais são as ferramentas necessárias, se temos as pessoas que podem trabalhar imediato a momento, se temos que as contratar e se as pessoas que trabalham dentro da infraestrutura podem ou não ser modeladas e começar a trabalhar com estas novas ferramentas. Depois de termos esta capacidade de implementação assegurada, ou seja, já passamos por isto tudo, já sabemos quem precisamos, já sabemos que temos as pessoas, já sabemos quais são os sistemas, como é que vai ser feito, então passamos para a capacidade de implementação, vamos pura e simplesmente garantir que já temos a equipa, as lideranças, os processos de inovação, os sistemas de IT, tudo isto que está aqui já passamos e já temos tudo definido. Vamos então identificar áreas específicas, estratégicas, deste projeto e vamos ver, vamos trabalhar, como se costuma dizer, vamos cortar o elefante em fatias, ok? e vamos tratar cada uma das fatias individualmente, de forma a que se consiga ter um primeiro piloto. Uma das coisas que se faz, nomeadamente na questão das startups tecnológicas, é se temos um projeto muito grande, não vamos atirar para o final do projeto para lançar, vamos lançar versões intermédias, vamos testar versões intermédias, vamos lançar aquilo que se chamam pilotos, que são, pura e simplesmente, versões não totalmente finalizadas, que nos permitem garantir que estamos no bom caminho e vamos testando essas versões com o público, ou abrindo grupos de teste, ou pura e simplesmente lançando para o mercado e vendo qual é que é a recepção das pessoas, é o primeiro piloto, ok? Depois, dos primeiros resultados atingidos conforme o está-papé e definidos, pura e simplesmente, partimos do princípio, sendo muito optimistas, temos um modelo táctico de emprestas na genulina, mas significa que temos, é um furtãozinho, temos um modelo pronto a escalar e vamos lançá-lo para o mercado. Quando eu digo pronto a escalar, significa que eu está pronto a funcionar. Se for um projeto, um produto, vamos lançá-lo para o mercado, se for um projeto, literalmente, digitalização interna e de mudança de mindset, então aí vamos lançá-lo dentro da parte de um tempo. Ok? Portanto, esta lógica não é só uma lógica de produto, é uma lógica de produto, mas também de implementação de uma estratégia de modernização de uma empresa, de adoção de novas culturas digitais. E pronto, posto isto, e agora para algrar um bocado, as pessoas lutar de negros também, vamos falar de dois casos de sucesso e de um flop. Vamos falar de dois casos de sucesso a nível do mercado e vamos falar de um flop muito grande. O filme do flop é muito grande, tem 10 minutos, mas vale a pena ver como é que uma empresa beita tanto dinheiro e fora. Mas como refém até não fica muito contente, portanto, acaba por valer assim. Primeiro, vocês são muito novinhos tirando eu e a Suzana e a Orlando. Somos velhos. Tirando nós velhos aqui. Havia uma coisa que era um clube de vídeo onde nós íamos buscar, literalmente, primeiro, acerto de vídeo que já não existem, eu tenho duas lá em casa quase expostas e havia os DVDs e nós íamos buscar os DVDs e de repente todas essas lojas desapareceram. Porquê? Porque apareceram as plataformas, apareceram as plataformas de streaming online. Portanto, isto era o Blockbuster. Eu lembro-me de um dia, eu ainda tenho dois filmes do Blockbuster que ficaram em minha casa porque eles fecharam e eu não tive tempo de entregar. Eles estão lá em casa porque o meu filho adorava aos filmes da Globo. Pronto. Isto era o Blockbuster e o Blockbuster desapareceu por isso em plazmente. Os clubes de vídeo foram uma indústria que por isso em plazmente desapareceu. Curiosamente, se forem ao terceiro que me encontram muitos clubes de vídeo que foram para o interior e ainda sejam as duas ou as pernas desistentes. Verso isto. Que é, nós não temos que olhar o público de vídeo. Nós temos o público de vídeo literalmente na nossa televisão, na nossa casa. Podemos escolher quais são os canais que temos. Então, afinal, o que é que mudou? Em 99, não sei se vocês sabem desta história como é que a Netflix funcionava, a Netflix era literalmente um clube de vídeo onde nós entendávamos as coisas por mail e eles mandavam por correio e isto funcionava muitíssimo bem na América. Isto era para o mercado americano, nós assim na Europa não tínhamos, um grande pequeno minha, digo eu, pica-se passagem, mas pronto, concorria na altura com tudo o que eram os clubes de vídeo. Toda a gente dizia que isto iria acabar mais tarde ou mais cedo porque estavam completamente pendentes de um sistema de entrega que era o que foi. Só que estes senhores ainda tentaram vender a Netflix à Blockbuster, que tem um monte de senhores que falaram e a Blockbuster disse não, não consigo vender a bilhões para ficar com a Netflix. Acho que a FTC ainda hoje em dia não devem vender de lá. Eles recusam comprar a Netflix e a Netflix por isso não faz uma mudança, entra literalmente num processo de digitalização de empresa e de produto e de serviço e pura e simplesmente faz um shift na estratégia e aposta na banda larga e na distribuição normal. Eles convertem o modelo tradicional numa plataforma completamente diferente e agora já ninguém não necessitou de ir à loja ou mandar vir o filme. Eles mudam o modelo do negócio mais uma vez e transformam-se numa produtora. Ou seja, repararam na quantidade de coisas que eles estão constantemente a fazer. Portanto, esta malta está constantemente a inovar e está constantemente um passinho lá à frente da concorrência. Já agora, fizemos uma coisa que é o binge watching que é uma coisa muito simples. Quantos de nós já vão passar no fim de semana a olhar para a televisão porque é uma série que é absolutamente fabulosa e bora aí ver os 24 episódios das duas seasons. Ficamos tipo zombis ao fim de semana porque acabámos de ver 24 horas de televisão. Isto também foi uma migração deles. Em vez de estarmos uma semana à espera do próximo capítulo por isso simplesmente vemos tudo de razão. Isto fez uma coisa muito boa. Isto mudou inclusive o paradigma do cinema. Vejam as coisas desta forma. Vejam a quantidade de séries absolutamente fabulosas que os melhores diretores de cinema de repente diretores realizadores de estupar de repente passaram a fazer. Ou seja de repente a qualidade das séries produzidas muitas vezes supera o conteúdo de cinema. O formato para mim fazia muito mais. Já não estamos limitados a uma hora e meia ou a duas horas. Dá para fazer muito mais. Depois fizeram uma coisa que é que estavam a ser uma tema porque foram os primeiros a entrar no mercado e a seguir foram seguidos os players via o play que já existia na altura mas que na realidade não tinha tido esta visão pela Disney pela Amazon etc. Na apresentação de vocês que nem vocês têm um link para um artigo onde têm toda esta análise. Ok. O segundo caso. Uber que todos nós utilizamos versus Taxi. O Uber é que é uma marca muito fofinha que as pessoas neste momento acham parqueada. Começou por transportar pessoas e por buscar os meninos à escola para casa sem as mulheres terem que agarrar no carro e que de repente fez mais outra coisa que foi mudar e neste momento até nos leva refeições a casa. Portanto, mais uma vez estes senhores continuam a meter layers de complexidade em cima do processo mas não fiquem muito seguidos com o Uber e o floco que eu tenho a seguir a Uber. Ok? Isto é um pequeno filme que eles fizeram mas precisamente já não precisam dizer que são uma empresa de transporte. a marca de qualquer forma reconhecida para não lançar isto de qualquer forma. O que é o próximo? Do you want me to do a jingle? Oh, this is not a jingle. One hit for Uber One. No, this sounds like a jingle to me. Diddy, don't do jingles. We're talking about a good song. Want to hear? Uber One can save you on rides and eats in his kind of sea. That's cool. What else we got? Uber One can save you for at the last and he can save on whatever. Uber One. Okay, uma. No, no chicks cost way less than before in this membership. Uber One. Hey, are you liking no shit? Uber One. How does the Fox sing? Uber One. Uber One. Oh, oh, oh. Don't do that. I've come to Uber One. Uber One saves me. Saves me. Way more. Uber One. Uber One saves me. O que é que mudou, qual foi o paradigma que o mundo mudou no serviço? O que é que mudou, não acho que é tudo assim, ou seja, há questões éticas aqui, deixamos isso tudo bem, ok? Mas temos uma questão aqui que é uma coisa que descobriram que existe um vazio de água enorme e então lançaram-lhe este produto. E este produto funciona muito de cima de baixo. Eu não sei se vocês lembram, mas é assim, uma das coisas que eu me lembro 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 de hoje no Uber. Depois temos uma outra questão. Se nós viajarmos para qualquer sítio de um mundo que tenha Uber, nós pura e simplesmente temos uma app. Temos uma app, não estamos dependentes de uma companhia local, não estamos dependentes de ver um taxi. Se nós chegarmos às três da manhã no aeroporto, se não houver um único taxi, não temos um Uber. Não temos um número de uma companhia local, ficamos pendurados. Ponto. Depois temos uma outra questão que aqui, que é transparência. Quem já não ouviu histórias de ter sido roubado no aeroporto do taxista pelo voo de 50 dias do aeroporto até a baixa? Eu estou farto das histórias destas. Neste preciso momento não há transparência. O custo da viagem é visível também para o utilizador. Sabemos o nome de um motorista que devemos apresentar a caixa se sentimos que fomos enganados ou que fomos mal partados. Ou os taxis, a coisa não era tão linear quanto isso. Mas, essencialmente, eles estabeleceram uma tendência. Neste preciso momento, eu não sei, mas atualmente tenho três apps instaladas numa telemóvel, nem que seja para saber qual é que é o preço mais baixo de todas estas concorrentes. Umas funcionam melhor, outras piores. Temos o Bolt, temos o Captain, o Cadify, que é curiosamente o Taxis. E o Easy Move, que sinceramente não veste toda a minha vida, mas encontrei-me lá. Isto fez uma outra coisa, fez com que o serviço de Taxi melhorasse. É uma coisa que nós não temos hoje em dia, sentamos dentro de um Taxi, a partir do momento em que surgiu uma concorrência, e que a concorrência ofereceu um serviço melhor ainda, houve uma preocupação em que a qualidade do serviço, a atenção ocorrida, durasse. Eu acho que nós ficamos a ganhar. Pronto, e o próximo filme é um bocado a resposta dos Taxis ao Uber. Tchau. 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 e a literatura brilhante e a minuta grinta é um pouco mais, que não é realmente melhor. Vamos para a minha frente, sem dúvida. Hey, guys! Baby Nukes! Today I am launching a new channel called A Thing To Die On! Stick around after this video to find out how you can be the first to watch it right now thanks to today's sponsor, CuriosityStream, where you can watch thousands of great documentaries and Nebula, together of just 15 bucks a year. It's happened countless times before. A thriving American company enters China with 1.4 billion dollar signs in its eyes. It sees in the country almost the ideal market, a middle class well over twice as large as its own and without the generational brand loyalties of America. Because China was relatively late in its technological development, it almost entirely skipped transitional in-between inventions like desktop computers and credit cards, making Chinese consumers generally less skeptical of new technologies like smartphones. Best of all, all this is available through one international expansion, one regulatory system, one language and one culture. Or so companies think. What they find is often very different. Relaxed regulation turns out to mean the law is ambiguous and enforced selectively. Once a business model is proven, competition may spring out of nowhere, sometimes with no regard for intellectual property. And what looks like a single unified market from the outside becomes thousands of unique ones up close. It's happened in one form or another to Amazon, Google, Mattel, eBay, Google Depot, Groupon, and many others. Uber, however, was sure it was different. It wasn't ignorant of the titans that had failed before it, but in the mind of its outspoken founder, Travis Kalanick, Uber had faced many impossible challenges from the very beginning, fighting hundreds of angry cities as the company rapidly expanded across the US. Its very business model was at best legally ambiguous, and yet it succeeded anyway, giving Kalanick a certain unchecked confidence which made China look like only another of its familiar hurdles. And to its credit, Uber did not make the classic mistake, directing the expansion for conference rooms in San Francisco. It tried very hard to build Uber China, not merely Uber in China. After boldly declaring it the company's number one priority, Kalanick devoted himself to the expansion like nowhere else. He spent 70 days of 2015 in the country, nearly one-fifth of the entire year. He even joked that he should apply for Chinese citizenship. Uber created a separate Chinese company partnered with local investors like the Chinese tech giant Baidu, and launched in 2013 in the country's largest city, Shanghai. At first, things were rocky. For example, it launched with only US credit card support, making sure the vast majority of locals who use WeChat and Alipay were unable to book rides. Just as embarrassing, the app used Google Maps, which is notoriously bad in China. By far, Uber's biggest problem, however, was, well, its entire business model. The company doesn't own its cars or hire its employees, meaning its only value is connecting people who want to drive to nearby people who want to ride. But because drivers and riders are regional, entering a new city is like starting from scratch. Uber may have a monopoly in LA, but that doesn't mean anything when it expands to Seattle. The good thing is that once it has the critical number of both drivers and riders in a particular city, they're very likely to stick with Uber. It only takes 2.7 rides, according to the company, before someone becomes a permanent customer. Uber's strategy, therefore, was to grow at lightning speed. Every major city had its own general manager, who would tempt new drivers with bonuses and new customers with great rides. Becoming a driver was easy. No long background checks or complicated forms were required. This worked pretty well. When it was first, the problem was that, in China, it wasn't. Its Chinese competitor, Didi, was founded in 2012 and had everything Uber needed. The men's scale, a China-first design, and the support of government. While Uber operated by disrupting the taxi monopoly in each new city it entered, Didi was much more old-fashioned. It merely connected riders to existing licensed taxi drivers. So, instead of inciting chaos and even violence like Uber, Didi was on the good side of the priorities, even helping manage over 1,300 traffic lights in partnership with city governments. In 2015, Didi merged with its closest competitor, giving it near monopoly control of the market. It became the only company in the world backed by all three of China's tech giants, Baidu, Alibaba, and Tencent. Apple and Chinese sovereign wealth fund also invested around that time. Uber was behind from day one. If a Chinese user already had Didi, the only reason they'd switch is if it was that much cheaper. To catch up, Uber had to dump insane amounts of money. And that's exactly what it did. Uber spent a jaw-dropping 40 to 50 million US dollars per week on free rides and bonuses in China. It lost, in total, $1 billion every year. With Didi, it played a massive game of chicken. Spending this much money was unsustainable. But who would give up first? This metaphorical arms race also created a kind of Cold War dynamic. Didi allegedly sent undercover engineers to be hired by Uber, where they would collect trade secrets and even conduct sabotage. On occasion, Uber would be blocked from WeChat. In China, this was the equivalent of Google hiding a competitor from its search results, making it effectively invisible to the vast majority of the country. And besides burning through cash like it was fuel, this subsidy war also led to an unintended side effect, the fraud. In one tiny city, Uber reported having as many drivers as London, Paris, and San Francisco combined. But how many of them were real? When a new user was offered a free promotional Uber ride, the company still paid the driver as normal. This created a loophole. Two users, one acting as the driver and the other as the rider, took the loop, taking a fake ride and splitting the profit. Soon, the scalpers created entire circuit boards with rows of SIM card slots, each simulating a fake phone. They would take a fake ride, swap out SIM cards, and repeat. In one Chinese city, Broad accounted for an estimated half of all rides. Over 30,000 fake rides were taken every day in the summer of 2015, just in China. Uber fought back by creating a database of IMDI numbers, which are unique to a given phone, and thus allowed the company to identify a scammer even after they had reset their phone. However, Apple hid this number from developers starting in 2012 for its users' privacy, preventing Uber from detecting fraud. Uber was undeterred and hired a third-party hacking company to bypass iOS's security rules, which Apple discovered, warning them to stop. In its typical fashion, Uber continued anyway, adding a line of code to check if the app was running in Cupertino, California, where Apple is headquartered, and if so, not break its rules. Apple still found out and called a very angry meeting. Things were not going well for Uber. It faced massive fraud, trouble with Apple, and over $1 billion a year in losses. Then came the final nail in the coffin. For its first few years in China, Uber operated an illegal gray area. Like in the US, this subjected it to varying levels of retribution based on the mood of each municipal government. In the southern city of Guangzhou, police raided the Uber office at midnight, accusing it of running an illegal business. In Hangzhou, another police raid was followed by a violent confrontation between Uber and taxi drivers. All this changed in July 2016, after a series of high profile crimes committed by DV drivers. China legalized the industry, which came with strict new regulation, like there could be no subsidies, and drivers required three years of experience. From now on, Uber would need to request formal approval from the local and national government before expanding to each new city. At the beginning of that year, Uber operated in 37 Chinese cities to DV's 400, and had 229 daily active users, compared with 908. Just a few short years after it had sprinted into the country with supreme confidence, it had all finally become too much. Just days after the new regulations were passed, Uber China was sold to DD. Uber took a 19% stake in DD, and the leaders of both received positions on each other's board of directors. Whether this was an embarrassing failure, or a diligent strategic decision, is still open for debate. On one hand, Uber unequivably did not achieve its original goal of conquering the Chinese market. It left with only a minuscule market share and incredible losses. It did not succeed where others had failed in China. And even though government protectionism may be somewhat to believe, Uber certainly made many unforced errors along the way. On the other hand, Uber spent $2 billion on China and left with assets valued at $7 billion. Viewed purely from the balance sheet, China was, unlike most of the company's markets, a source of pure profit. It could now invest that money in other more winnable markets in Southeast Asia and elsewhere. So a failure, yes, but also a profitable one. It's too late to get in on the ground floor of Uber, but you can be one of the very first subscribers to my new channel by the dial. Go subscribe now to watch the first two videos as soon as there would have been one or two. there were a much more tips to know in this video. And then how did you get to know for the N grassroots menu? Well, why I came back in the chat? I am most grateful for the análisis of the chromosome 1.1 itu this side was allowed to take a long time out of the 有點 time out. So now I tried to learn how much work take a long time out back at a moment. Now let's look at the end if you can turn it into a channel with a testimonial component. In this form of the warehouse and and the front society opposite the æ. And if you can turn it, it's there, I 네� wszyscy, what I A gente tem que olhar para o seu poder, que a gente tem que olhar para o seu problema. Se eu vou ter que acompanhar os locais todos que nos levam. Esse problema foi um fogo sempre que está sempre a questão de se deixar aqui. Agora, a gente tem que se dividir em casa, um milhão de bilhões no mercado deste no final para fechar esta sessão para começar a ser demasiado gostava somente de vos deixar duas ou três sugestões de leitura e uma coisa que eu acho que é particularmente importante acabámos de falar sobre a digitalização de empresas, pessoas e nós não nos podemos esquecer de uma coisa aliás, se seguirmos a polémica muito recente pelo Twitter nós não nos podemos esquecer que a questão da digitalização está a criar simetrias sociais há as pessoas que são digitalmente alfabetizadas e há os analfabetos digitais se vocês forem um dia às finanças ou à segurança social e repararem a quantidade de pessoas mais velhas que chegam lá e que pura e simplesmente o português diz que isso é feito online elas ficam a olhar para o computador o que é isso? não sabem onde chegam o computador ou então utilizam o Facebook como um motor de pesquisa de informação vocês não se esqueçam daquilo que se passou com o Brexit ou com a vitória do Trump ou com a vitória do Bolsonaro houve pura e simplesmente uma manipulação de uma série de gente que pura e simplesmente utiliza redes sociais como única fonte de informação não sai daí não utiliza um Google para fazer uma pesquisa o chat de GTP para eles não é ser um jogo ok? e a minha questão é exatamente esta nós não podemos nunca ignorar este assim de trios e acima de tudo às vezes temos que fazer alguma coisa para fazer com que não façamos só parte de uma elite e com que também haja uma partilha de poder e de sabedoria como é parte das pessoas porque é super perigoso de repente que só uma ilusia de pessoas tenham acesso à informação e isso é uma daquelas coisas que eu acho que tem que ser uma batalha de toda ação eu fui buscar esta frase que é de um senhor israelita que eu gosto particularmente eu acho que é criador e é filósofo neste momento estive nos Estados Unidos e é professor universitário tem 5 livros absolutamente fabulosos só vi 2 só como 3 e fui buscar esta frase que para mim acho que resume um bocadinho a mensagem que eu queria deixar aqui que é atenção que há mesmo um perigo em que haja uma segmentação e um fósforo de fundamentos alfabetizados digitalmente e não alfabetizados porque socialmente isso é perigosíssimo significa que vamos estar a gerar uma série de gente que vai estar fora do mundo do mundo de trabalho e do mundo real daquilo onde nós estamos neste mundo a viver acabo só com 3 sugestões nas leituras já que hoje vendi o meio israelita e obviamente surgiu o meio as 21 edições para o século XXI onde ele aborda essencialmente toda esta evolução tecnológica a parte das biotecnologias que estão a prolongar a nossa vida e que estão a fazer com que nós tenhamos mais anos de vida e que o planeta esteja sem recursos e é muito engraçado porque eu acho que é uma perspectiva como historiador analisa os ciclos da história e pura e simplesmente obriga-nos a organização e a indivíduos atenção atenção que isto será passado já se passou assim ok Mark Teres Seth Godin Seth Godin é um rapaz que na geração agora é um rapaz que está a ser um zé nestas coisas ele lançou este pequeno livro que custou 14 euros é daquelas coisas que se lê assim muito facilmente que é a vaca de cultura que é simplesmente uma estratégia de diferenciação como criais estratégias de diferenciação para os nossos produtos e ele faz algumas abordagens muito diferentes sobre como é que pequenos promenores tão simples fazem com que a nossa marca consiga ter ser percepcionada de uma forma completamente diferente para os nossos clientes vão se preocupar a fazer fotografias que eu estou e contendo para isto a quarta revolução é escrita por um senhor que é o presidente do Fórum Económico Mundial e que aborda essencialmente uma questão que é a tecnoética a ética tecnológica e que é uma coisa que nós temos que começar a ver que é pura e simplesmente até onde é que nós vamos e o que é que nós vamos fazer com toda a tecnologia a nossa disposição atenção eu sou doido por deficição científica não acredito que isto vai ser como em 2001 vai haver um povo que nos vai querer matar ok mas acho que claro temos que cuidar e temos que saber exatamente aquilo que temos que fazer até quando isso serve para as pessoas as pessoas não servem para a tecnologia e isto tem que ser pensado sempre assim posto isto acabou as pessoas estão em casa a partir de agora isto vai ser só para quem aqui está portanto questões sobre a apresentação que acabaram de ver por favor enviem-me para este mail que eu terei o maior prazer em responder escrito o telefone o fato como correio o que quiser obrigado o que quiser fazer por favor Obrigada.